Ah, eu tô jogando agora, posso dizer não. Deixa o Diego falar. Tô, já. Acertou com medo. Acertou com medo. Cadê você? Já tô descobrindo a bem-vindo. Vocês são longe de mim, é? Acertou com medo. É um bocado de bicho. É um bocado de bicho, é um bocado de bicho. É um bocado de bicho, é um bocado de bicho. É um bocado de bicho, é um bocado de bicho. É dois. É um bocado de bicho, é um bocado de bicho. É um bocado de bicho, é um bocado de bicho. É um bocado de bicho, é um bocado de bicho. É um bocado de bicho, é um bocado de bicho. É um bocado de bicho. É um bocado de bicho, é um bocado de bicho. É um bocado de bicho, é um bocado de bicho. É um bocado de bicho, é um bocado de bicho. É um bocado de bicho, é um bocado de bicho. É um bocado de bicho, é um bocado de bicho. É um bocado de bicho, é um bocado de bicho. Mãe, eu tô jogando. Me ajuda, gente. Eu vou morrer, gente. Ela vai procurar o que fazer. Eu vou virar contigo. Tem gente aí e as meninas. Tem uma pessoa também. Eu vou dormir com seu celular e já vai dormir com o meu... Meu... Seu cã... Olha, os aqui tem dezenas. Eu já matei quatro. Esse aqui. Vou ficar com essas duas armas vindo aqui. Com 40 mãos. Grosa. Eu pego ela. A água grosa. Troco pela essa daqui. Essa árvore aqui. Essa árvore aqui. Essa árvore aqui também. Tá bom? Seu cã... Seu cã... Seu cã... Seu cã... Seu cã... Seu cã... O que é isso? Convidar aqui pessoal, né? Mano, eu fico em quinta posição, galera. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer mais não, porque já deu pra mim. Tô gritando. Vamos ver o cara do zumbi. Era mais antes eu tenho o cara de trás, meio. Muito de trás. Como vocês sabem, pode estar vendo. Se vocês estão vendo aí, eu tô em bronze. Não é, pessoal? Então o vídeo eu vou acabar por aqui. Pra mim, já deu. Tchau. Tchau.